Quem passa pela rua 25 no centro de Itacoaralto enfrenta problemas para atravessar de um lado para o outro As avenidas que ficam próximas à entrada do setor Santa Bárbara tem uma faixa de pedestre quase totalmente apagada E quem mora aqui perto e precisa atravessar, reclama que os carros não param Como você está vendo aí, tudo apagado, não tem incenização de nada A gente queria que colocasse um semáforo, alguma coisa parecida, para que a gente pudesse ter mais cuidado Porque senão vai acontecer algo pior aqui Quando eu passo aqui, a gente fica num constrangimento de ser surpreendido com o veículo Porque quando ele descobre ali mais na frente, já está em cima da faixa E como você viu mais pouco, eu tentei passar e não consegui Então a gente, para se prevenir, a gente tenta passar mais lá atrás Que aí quando eles descobrem ali em cima, a gente já vê e dá tempo de correr Se a gente for correr aqui, não dá tempo É capaz de ele pegar a gente e acontecer uma tragédia pior Quem atravessa a avenida precisa de cuidado redobrado Não existe placa e nem sinalização de qualquer tipo Já que a próxima faixa fica invisível para o condutor, que vem de longe em alta velocidade A gente pede que eles venham aqui pintar novamente, né? E que a gente queria que fizesse aqui também Porque se eles não fizeram, pode ter certeza, vai acontecer algo pior Mas bom seria se os problemas desse local fossem resolvidos apenas com uma mão de tinta Além da manutenção na faixa de pedestres, alguns moradores aqui da região também pedem que ela mude de lugar Aqui do outro lado da rua, essa faixa de pedestres fica em uma subida E os moradores acreditam que isso atrapalha os veículos mais pesados, que também trafegam por aqui Eles não respeitam, não respeitam a faixa, porque a faixa está no lugar errado Ela tinha que estar lá de cá da rotatória Ela está do outro lado Então eles pensam que é o cara que tem que parar O cara que está fazendo a rotatória Então é um serviço que a prefeitura, o Danilo tem que arrumar E aquela subida ali também, ali tem que dar uma ajeitada Porque os caminhões pesados vêm, os pedestres vão atravessando O caminhão pesado tem que parar Para poder os pedestres atravessar, bem na subida, caminhão com uns 35 mil quilos ou mais Então é muito feio isso aí O Adriano trabalha em frente à avenida e todo dia usa a faixa de pedestre apagada Ele diz que muitas crianças também precisam atravessar para ir ao colégio E pede que algo seja feito Essa faixa de pedestre, a partir das 7, 7h15 que os alunos vão para o colégio Aí a gente enfrenta um grande problema, como vocês podem constatar aí Que eles não respeitam, não respeitam essa faixa de pedestre Mesmo porque você vê que a avenida aqui já vem subindo E quando o motorista dá de frente com a faixa de pedestre Mesmo tendo a sinalização, já está em cima Eles não reduzem para parar na faixa de pedestre Então geralmente aqui, falar para você que toda semana, toda semana tem acidente O pessoal já vem em alta velocidade Aí quando eles veem a faixa de pedestre, eles não querem frear Mesmo que já aconteceu vários acidentes aqui De o cara frear em cima da faixa, vem outro e bate na traseira Então assim, é preciso os órgãos competentes dão uma olhada especial Não é só no tema da política não É olhar para a população mais carente aqui da nossa região sul Do pessoal de Santa Bárbara As mães de família que vão levar seu filho para o colégio Vai fazer a compra no supermercado Então precisa atravessar Esse é um local muito movimentado E precisa que o órgão público tome uma decisão E ajude a população aqui da região sul